Depois de provado de sabor de já não ser mais rei Depois de perder o paladar pra guaranadirir As outras metades das verdades que omiti e sei Que não fica perto, sou o melhor Sou o melhor, sou o melhor E sobra o que eu não sei Depois de brincar de naufragar, olha que naufraguei Fui tentar calçar meu calcanhar de Aquiles, mas falei E naquele mapa, mano, faturado que tracei Trama em cura que é Com o recado, com o recado Comece, olha que rezei Tudo na santa paz, tudo em seu lugar Gaveta de cristais e a prateleira de bibelos Mas pode a chuva apertar E o rio transbordar Eu, você, mamãe E outras convenções Os réus, os reis Os nóias e os gambés Troféus, papéis Em cargos e funções Pra distrair Desse vazio Que me faz querer Não sei quem sou Peritinha da escola Poder nos pedir mais de Que me faz querer Que me faz querer Que me faz querer Perdeu, perdeu, balada, batida, tirei As outras metades, das metades que eu me disse Que não fica pedra, sobe, pedra, sobe Loro, sobe, pedra e sobra o que eu não sei Tudo, a santa paz, tudo em seu lugar Gaveta de cristais e a prateleira de viveru Mas pode a chuva apertar e o rio transportar Eu, você, mamãe e outras convenções Os réus, os reis, os dóias e os gambés Troféus, papéis, encargos e funções Pra te extrair desse vazio Que me faz querer, não sei quem sou De cada vez que eu vou ouvir E sempre olha a sua defesa De mais de... Por alguma razão que eu desconheço Você veio morar dentro do meu querer Nem quero conhecer, tô satisfeito Certas coisas não são feitas pra se entender Claro que deve haver dados concretos Teoremas, aromas, enzimas e mais por aí Mas se me perguntar, só sei dizer Que eu gosto do seu jeito de existir E o que mais você quer, eu te pergunto Penso que pra começar já está bom demais Quantas coisas incríveis são erguidas Por alguma ligeira intuição fugaz Feito a estrela que guia os três reis magos E o cabo da boa esperança Nos olhos de um navegador Agora eu vou Por alguma razão que eu desconheço Você veio morar dentro do meu querer Nem quero conhecer, tô satisfeito Certas coisas não são feitas pra se entender Claro que deve haver dados concretos Teoremas, aromas, enzimas e mais por aí Mas se me perguntar, só sei dizer Que eu gosto do seu jeito de existir O que mais você quer, eu te pergunto Penso que pra começar já está bom demais Quantas coisas incríveis são erguidas Por alguma ligeira intuição fugaz Feito a estrela que guia os três reis magos E o cabo da boa esperança Nos olhos de um navegador Agora eu vou